Fala seus americanos de Araque, conversando com um amigo aqui do canal que é americano de Araque Brasileiro que mora lá nos Estados Unidos, um amigão aí Ele me falou que financiou uma moto recentemente, uma Harley Davidson E a grande pergunta é a seguinte, quanto custa financiar uma moto nos Estados Unidos Pra nós que somos americanos What? De Araque, né? Aqui, agora, no seu Moto Diário Antes de partir pro vídeo, pessoal, se você puder se inscreva como membro Moto Diário E também acesse a motolojamotodiario.com Onde você pode adquirir camisas do movimento Sou Mais Custom Que ajudam a fomentar o canal e garantir a manutenção dos vídeos aqui diariamente Muito obrigado É, meus amigos, que nós moramos em um país tupiniquim de Araque Não é novidade pra ninguém, né? E por sinal, um dos países que tem as maiores taxas de juros Pra financiamento de veículo, de imóvel, de residência e etc e tal do mundo, né? É tetra! É tetra! Nós temos que entender isso aí e poder ter a liberdade de falar sobre o assunto, né? Entretanto, uma curiosidade existe na cabeça de todos nós americanos de Araque, né? Quanto custa realmente financiar uma motocicleta nos Estados Unidos? Então eu fui fazer essa pergunta pra um amigo aqui do canal Como eu disse, um americano de Araque Um amigo aqui que está morando já há algum tempo nos Estados Unidos E ele me disse que financiou uma motoca há uns 15 dias atrás Trata-se de uma Dyna Glide Não, Dyna Wide Glide Ano 2010, tá? Uma moto aí com 10 anos de uso Mas uma moto que veio num precinho aí pra ele Bastante camarada, né? Então vamos ver essa questão toda aí De quanto ficou esse juros aí anual, né? Pra gente conversa, os juros nos Estados Unidos, ele é um juros baixo Ele é calculado em ano, né? E obviamente pessoas vão vir aqui no canal Ah, mas existe juros zero no Brasil Cara, já fizemos vários vídeos sobre o assunto A gente sabe, juros zero no Brasil Não existe nem pra você fazer consórcio de veículo, né? O cara que financia uma moto no Brasil E nós já fizemos vídeos Vou deixar aqui no card pra nós Vou deixar aqui no card pra nós Ele paga, no mínimo Se ele pegar uns juros muito bons Uma moto e meia, né? Quisar duas motos, né? Principalmente essas mágicas Que são feitas pela mamãe Honda Que não pode falar Porque o fanboy apaixonado O haterzinho Ele vem no canal E critica E acha que vou tá aí pra ele Não, não tô, querido É só me dar mais audiência, tá? Hater Continua criticando aí, tá? A mamãe Honda faz uns planos No Banco Nacional Honda Mas pra quê? Pra ferrar o cara, né? Literalmente pra ferrar o cara Porque ele vai pagar aí Sei lá quantas motocas aí Neste financiamento Então se você não precisa Não faça Se você precisa pra trabalhar Eu acho que pode ser sim Considerado E você pode sim fazer o seu financiamento Mas sabendo que você vai pagar uns juros De país tupiniquim Nos Estados Unidos Isso é um pouco diferente Vamos entender esse processo todo, né? Então ele comprou uma moto Uma Dyna Glide Ano 2010 E o preço final dessa moto Se fosse comprar à vista Sete mil e quinhentos dólares Aí alguém vai falar assim Ah, mas se converter pro real Dá tanto Cara, converteu, acabou Tá? Conversão não é Tá? O jeito certo de fazer esse cálculo, né? Nós temos que trabalhar em dinheiros Nós temos nossos dinheiros E os americanos Têm os dinheiros deles, né? Os americanos Têm o dinheiro Americano E nós temos o dinheiro Tupiniquim Ou americano de Araque Como queiram Não é pra ficar bravinho É porque é verdade, cara É verdade Né? Sete mil e quinhentos Dinheiros americanos Que hoje É o USD, né? United States Dollars Ah, por quê? Porque tem dólar de outros países também Tá? Tem dólar canadense Tem dólar australiano E tem dólar americano Tá? USD United States Dollar Sete mil e quinhentos dólares Se fosse pagar à vista Aí esse amigo lá Americano de Araque Falou assim Ah, eu não consigo pagar à vista Eu consigo Dar uma entrada De mil e quinhentos dólares E eu quero Financiar Falou pro banco dele Eu quero financiar E o banco dele Falou Ah, você não tem um bom score Você não tem uma boa reputação Porque você é de outro país E você não comprou O suficiente Aqui nos Estados Unidos ainda Né? Então Isso deu pra ele Um score menor Do que uma pessoa Por exemplo Que não é um americano de Araque Que é um americano nativo, né? Que já tá há muito tempo no mercado Comprando Tem histórico de bom pagador Então esse cara tem um juros melhor Mesmo assim Esse meu amigo Não pegou o melhor juros Que existia no banco Tá? Pegou um juros intermediário E esse é o cálculo Que fizeram pra ele Ele deu mil e quinhentos Dinheiros Tá? Dólares Americanos De verdade De entrada E financiou O restante Em trinta e seis parcelas De cento e oitenta dólares Por mês Né? É... Então assim Vamos fazer o cálculo Tá? Então nós vamos abrir A calculadorazinha aqui Trinta e seis Tá? Parcelas Vezes Cento e oitenta Dá um total De seis mil Quatrocentos e oitenta dólares Que ele Financiou Tá? Em trinta e seis vezes Ou seja Três anos pra pagar Tá? Mais Os mil e quinhentos dólares Que ele pagou De entrada Sete mil Novecentos e oitenta dólares Não é isso? É isso mesmo Menos Os sete mil e quinhentos Que ele pagaria Se tivesse comprado A motocicleta Tá vista Ele chega num total De quatrocentos e oitenta dólares Que ele pagou De juros É muito? Não é Não é de jeito nenhum Um juros diluído Né? Em três anos Dividir isso por três Desculpa Quatrocentos e oitenta Dividido por três Dá Exatamente Cento e sessenta dólares Por ano Quer dividir por mês? Dividido por doze Dá um total De Treze dólares Por mês De juros Né? Vai fazer um financiamento No Brasil Quanto a gente paga de juros? Aí ele comprou a sua Dynaglide De dois mil e dez E hoje está Montado nessa Harley Davidson Maravilhosa Está aparecendo as fotos aqui Porque ele me autorizou A colocar no vídeo Pra você Né? Então nós que somos Americanos de Araque Galera A gente tem que Né? Fazer o que? Né? Vamos fazer o que? Né cara? É America first Cara É só pra quem pode America first É só pra quem pode É verdade Ai, ai, como você Uai Ui, seus pelas sacos É America first É só pra quem pode Cara Mas é isso aí galera Quis trazer uma realidade Pra gente entender Como é que funciona O sistema Em outros países Como é o caso Por exemplo Dos Estados Unidos Onde as pessoas Têm facilidade De adquirir veículos Motocicletas E afins Né? Esta é a grande realidade Doa a quem doer Se você Gostou desse vídeo Se inscreva Se inscreva não Você já é inscrito Pô Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se você Aí sim Recebeu esse vídeo Pela primeira vez Pelo algoritmo Do Youtube Provavelmente recebeu Somos Eu acredito que já Mais de 18 mil Se inscreva E venha fazer parte Dessa grande família Que discute aqui O motociclismo Diariamente Deixe seu comentário Eles serão Respondidos Na medida possível Se você puder Adquira uma camisa Do movimento Som Mais Custom Que ajudam A fomentar Movimento que ajuda A fomentar Os vídeos aqui E garantir os vídeos Diariamente Se você puder Se inscreva Como membro Moto Diário Beleza pessoal Uma grande semana Para todo mundo E daqui a pouco Eu volto Valeu Tchau 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 Tchau